Música Oi gente, está no programa Tudo Mais. Mais diretamente do Rio de Janeiro, nessa praia maravilhosa, a praia do Recreio dos Bandeirantes. E hoje a convidada é uma convidada muito especial. Nós somos cantoras sertanejas Nayane e Nayara. Estou brincando, gente, não somos cantoras. Mas a convidada de hoje é minha irmã pastora Nayara Vec. Que prazer ter você aqui no programa Tudo Mais. Dá um beijinho. Gente, olha, ela é muito tímida, tá? Ela é totalmente diferente de Nayane. A paz do Senhor pra todos. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Foi um convite bem espontâneo, né? Bem espontâneo. Hoje a gente decidiu, ah, vamos acordar, vamos gravar. Onde nós vamos gravar? Vamos gravar na praia. Então vamos. Vamos. A família é assim, né? Nós somos super espontâneas. Família espontânea. Sim, somos. Você vai contar hoje um pouco, a gente pode falar sobre a nossa infância. Muita gente manda e-mail pra mim, pergunta no Facebook. Poxa, Naná, você morou nos Estados Unidos, mas você é brasileira? Você mora no Brasil, mas já morou nos Estados Unidos, mas nasceu aonde? Então hoje a gente vai contar um pouco da nossa vida pra você. Nayara vai contar um pouco do que Deus tem feito na vida dela. Se você não sabe, a Nayara, ela mora em Boston. Tem um trabalho muito bonito lá, faz um trabalho muito bonito na Pastora dos Jovens. E já há alguns anos ela faz um trabalho missionário também na África, que ela também vai contar pra gente. Mas eu quero começar o programa falando um pouco da nossa infância, né? Que eu acho muito legal. Sim. Nayara é a minha irmã mais velha. É bom esclarecer que nós não somos gêmeas. Isso, gente, nós não somos gêmeas. Muitas pessoas perguntam na internet se nós somos gêmeas, nós não somos gêmeas. Nós temos um ano de diferença, um ano e um mês. Um ano e um mês. Então a gente tem praticamente a mesma altura, usa praticamente o mesmo número de roupa, sapato. Então as pessoas confundem um pouquinho. Mas não somos gêmeas. Não somos. A gente tem um ano e um mês de diferença. Todo mundo acha que Nayara é mais nova, porque Nayara sempre teve esse rosto angelical e sempre foi mais quietinha do que eu. Sempre as fotos de criança da gente, Nayara sempre com a cara de anjo, né? Porque ela tinha o cabelo bem caroculadinho e eu com aquela cara assim. Vou avançar, sabe? Aquela criança vem pra frente. Mas Nayara é mais velha, um ano e um mês. E nós nascemos em Petrópolis, no estado do Rio. Não nascemos num lar evangélico. Nós morávamos com a nossa avó, que era totalmente católica, né? E eu já expliquei um pouquinho pra vocês sobre a minha vida. Nós nascemos num lar onde meu pai era alcoólatra e passamos por muitas dificuldades na nossa infância. Mas nós tivemos uma infância feliz, né? Muito feliz, muito divertida. E pelo fato de nós sermos bem próximas em idade, nós éramos sempre uma companheira da outra. Então assim, sempre juntas, entre tapas e beijos, como a gente sempre costuma falar. Mas sempre unida, sempre agarradinha uma na outra. Agora, vocês imaginam, a gente com pouca diferença de idade, então a gente cresceu muito juntas, muito amigas. E era aquela briga, né? Porque uma pegava a roupa da outra, aí vinha pro chão de cabelo. Mas era aquela coisa, só eu posso brigar com a minha irmã, ninguém mais. E a minha irmã sempre foi a minha defensora número um. Número um. Sempre. Ninguém pode brigar comigo, porque a minha irmã, epa, ninguém briga com a minha irmã. A única que pode brigar aqui sou eu. E eu também tenho isso com ela, nós somos muito amigas. E crescemos muito juntas. Quando nós fizemos, eu tinha 10, você 11, nós mudamos, meus pais decidiram ir embora para os Estados Unidos. Fomos morar em Boston, nos Estados Unidos. E lá, quando a gente tinha 14 anos, nós nos convertemos? 12, 13 anos, né? 12, 13 anos. Foi quando nós tivemos realmente um encontro com Deus, começamos a ir para a igreja. E eu acho que isso até nos uniu ainda mais, né? Pelo fato de a gente estar sempre junta na igreja, sempre junta buscando a Deus. É. Dançando na coreografia. E depois começamos a pregar e a se dedicar ao ministério. Então, sempre vivemos as nossas fases juntas. É. Na mesma página. Então, isso sempre foi muito importante para nós duas como irmãs. Mas também, ministerialmente falando, foi algo bem legal. A gente sempre compartilhando experiências, compartilhando esboços. É. Quando a Anaiane vai pregar, às vezes, Nayara, o que você acha que eu devo falar? Ou então, quando eu for fazer alguma coisa também, sempre peço a opinião dela. Então, isso é muito importante. Nós nos convertemos no mesmo dia. No mesmo dia. Eu lembro quando a gente aceitou Jesus, a gente chegou em casa com uma Bíblia. Nunca me esqueço desse dia. E a gente estava com vergonha de contar para o papai e para a mamãe que a gente tinha aceitado Jesus e a gente escondia a Bíblia. Então, até no nosso, quando nós aceitamos Jesus, a gente estava ali juntas. E desde aquele dia, nós continuamos juntas e firmes na presença de Deus. E hoje a gente mora longe uma da outra. Nayara. É muito difícil, né? É muito difícil. Eu acho que o que mais dói na nossa vida é a distância. Nayara ainda mora em Boston, nos Estados Unidos. E eu moro aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Me casei, vim para cá e ela continua morando lá. E às vezes você vem visitar. E você vai me visitar. Isso. Mas conta um pouquinho para a gente como é a sua vida em Boston. Bom, eu, desde os 16 anos, eu trabalho tempo integral para a igreja. Eu sempre, nunca trabalhei secularmente. A minha vida toda foi uma vida dedicada ao ministério. Então, desde os 17, eu já sou pastora. Então, ano que vem eu faço 10 anos de ministério. E desde então, sempre trabalhando na liderança de jovens na igreja, de jovens e adolescentes. Também trabalhando com mulheres. E também, há 4 anos, Deus tem me dado o privilégio de realizar um trabalho missionário na África. O qual todos os anos eu tenho o grande privilégio de poder ir lá, visitar o trabalho missionário, visitar as crianças que nós ajudamos nos orfanatos, visitar as igrejas nas aldeias, os pastores e as famílias. Então, assim, tem sido algo muito, muito gratificante mesmo. Eu me descobri muito ministerialmente depois que eu comecei a vivenciar essa experiência missionária. Mudou muito mesmo a minha concepção concernente ao Evangelho. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de realizar essa obra. Nós vamos para um rápido break. Já, já a gente volta. Não saia daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.